Você vai se mandar já? Vou. Agora mesmo. Dorme aí hoje. Já pagou o quarto mesmo? De jeito nenhum, cara. Eu não fico mais nem um minuto nessas peruncas! Mas tu não tem lugar pra ficar, pô. Eu me viro! Pra onde é que tu tá querendo ir? Não é da sua conta, pá! Eu sei que não é da minha conta. Tá tudo bem que podia dizer. Pra quê? Pra mim poder ir lá bater um papinho com você. Ou sei lá... Não, 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 porra. Que isso? Que isso, não é isso não. É que alguém pode me dar algum recado pra mim te dar, e aí eu vou ter que ir lá te avisar. Tu não lembra daquela vez que o... que o negão do mercado disse que ia te arrebentar de tanta porrada que ia te dar? Aí eu vim aqui, te avisei, tu foi lá e limpa o teu cara com o negão? Aí, se não fosse por mim, ele ia te apagar, rapaz. Isso foi em outras épocas, cara. Agora eu não quero mais nem saber de mercado, de negrão, de porra nenhuma! de porra nenhuma! Só antes de oito, ó. Só antes de oito, ó. Agora eu tenho meu sapato. Eu não posso me assentar. Tô cansado de curtir a pior aqui na rampa, cara. Agora você vai ver, cara. Agora ninguém me segura! Vai! 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 Ó, Paco! Vem, Paco! Ó, Paco! Pesceleita também, cara! Vem pra sua flauta! Ó! Vai se arranca daqui, cara! Porque aqui não dá futuro! Esse pogueiro não dá futuro pra ninguém, tá bom? Vai embora daqui! Foi! Vamos lá. Vamos lá. E nunca mais. Vai calar. 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 Cuda, nós dois ficamos com o sapato e eu posso cuidar da minha vida, cara! Eu quero que essa vida se dane! Mas, Paco, o sapato serve de gentil, você! E daí? E daí? É o sapato maluco, perigoso! Usa o sapato que eu quero! Pelo amor de Deus! Me escuta, pelo amor de Deus! Eu estou te implorando, cara! Me dá uma colher de chá! Que colher de chá? Eu sou igreja, rapaco! O sapato serve você, cara! O que você tem que trocar? É, muito bonito, é! Tu pensa que é muito malandro, mas na escola que tu estudou eu fui expulso! Quando tu tá indo, rapaz, eu tô voltando, sou vivo paca! Ninguém quer te enganar, cara! E mesmo o que quisesse tu não ia conseguir! Tu é malandro lá pros teus machos, viu, bichona? Mas comigo não! Comigo não! Mas em quem? Responde, cara! Em quem que eu quero te enganar, cara? Tá na cara, bichona! A gente troca o pizza, tu sai aí pra rua, tá com o pizza que tu quer, a polícia te vê, vê que tu não tem nada com assalto, tá limpo, te deixa ir embora! Aí eu saio com essa bosta no meu pé, a mulher com cara de coinha, vê o pizza, bota a boca no trombone e pronto! É fim do paco maluco perigoso! E aí? Que dizer, ô bichona? Tu achou que ia ter levado o bico, mas não deu, né? Só tem uma saída! E é fazer outra ação, senão... Agora, se a bichona não quer, se a bichona tiver medo dos tira, vai ter que ficar andando descalça por aí! Vai ser gozado paca, vê a bichona descalça com brinco na orelha rebolando bombeiro!